18 semanas eu aqui no Shadow, muito feliz, muito empolgado com tudo, e hoje estou com uma canção que eu amo muito, eu tive o prazer de regravar essa canção há um tempo atrás, e é um clássico da nossa música brasileira. O que faz de mim ser o que sou, é gostar de ir por onde ninguém for. Fala de superação, fala de desejos, fala até de erros, de perdas, eu espero conseguir passar nessa música toda essa lição que essa letra traz, que é muito poderosa. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, vou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz, feito um balão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais amargo fim, simplesmente sol. O que sai de mim vem do prazer, de querer sentir o que eu não posso. O que faz de mim ser o que sou, é gostar de ir por onde ninguém for. Do alto coração, mais alto coração. Do alto coração, mais alto coração. Viver, viver e não fingir, esconder no olhar. Pedir, não mais que permitir, jogos de azar. Faça um sinal, cante uma canção. Sentimental, sentimental, em qualquer tom. Fugir, meu bem, pra ser feliz. Só no polo sul, só no polo sul, eu não vou mudar do meu país. Nem vestir azul, faça um sinal. Cante uma canção, sentimental, em qualquer tom. Fugir, meu bem, pra ser feliz. Repetir o amor já satisfaz. Fugir, meu bem, pra ser feliz. Dentro do bombom, há um licor a mais. Ir até que o dia chegue, enfim. Entre o sol derreta a cera até o fim do alto coração. Mais alto coração. Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Enquanto é o que eu estou O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais 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 alto coração Legenda Adriana Zanotto